Muito bem, minha gente. Estamos aqui na Arena Verão da Praia Astur. Primeiro evento que se faz aqui. Estamos com o professor Felipe Amigo de Larga Data que está fazendo um sucesso aqui em Itapema com os bailes de zumba e música. Felipe, é um prazer te encontrar aqui. É um prazer tudo meu, né? E faz um bom tempo que a gente não se vê. E se encontrar nessa arena aqui é maravilhoso, né? Agora, me conte como estão fazendo esses trabalhos que tu estava dando aulas aqui na Arena e também dentro da Prefeitura na Cultura e em particular, né? Exatamente. A gente hoje está aqui na academia, ou, perdão, na Arena, mas também a gente está trabalhando ali no espaço público. A gente está de férias agora também, né? Depois do carnaval a gente volta. Particular, pra quem quiser, e nas academias aqui da região. Quanto tempo que está fazendo todo esse trabalho? Vamos colocar uns 12 anos por aí já. Já estamos aí na carreira já. Lutando sempre e chegar até hoje a este evento tão grande e tão lindo, né? Que a cidade está apresentando. Exatamente, esse é. O nosso trabalho, o meu e o trabalho de qualquer professor, é difícil, principalmente na área da dança. E eu, particularmente, gosto de dançar no público. Então, ser contratado pela Arena em si é um privilégio, né? Que a gente está sempre achando o nosso trabalho nas ruas. E a galera vê. E nisso as indicações. E hoje eu estou aqui. Tu está dando aula na cultura também e também em forma particular. E as pessoas que te querem seguir no Instagram? Sim, o meu Instagram é bem fácil, bem básico. É Feu Bobis. É bem abreviado pra galera já seguir lá rápido. Isso aí, esse meu amigo Felipe que está fazendo um grande espetáculo de danças aqui na praia, na orla, na praia, como é? Praia Stur. Praia Stur. Vem pra gente, vem pra gente. A arena tá tão bonita e tem muita coisa legal pra desfrutar. Vem dançar, vem dançar. Isso aí, gente. Esperamos aqui a vocês. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.